Música 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 Bom galera, eu sou o Maconis, estou da Paraquedindo do Vale, estou aqui em Pindamonhagaba, e o Macoto veio aqui hoje, no Sabadão E veio fazer um salto de paraquedas Vem cá Macoto Conta pra gente, o que você veio fazer aqui? Vamos saltar Ganhou de presente? Quem te deu presente? Meu sobrinho e filho Agradece ele aí Obrigado viu, Pigou Estou te devendo a essa E depois você vem pra cá também viu, Pigou Você aprontou essa pra ele, vai aprontar Pra você também Sem dúvida E veio com ele aqui ó, com o Macoto Veio um camarada Ele está aqui ó, ele é a próxima vítima Ele está aqui ó, subanoma, tranquilo E aí velho, como é que está? Tudo bom? E aí, vai não? Não, hoje não, vai canal hoje não né? Só ver né, só ver se está aí se é isso mesmo É isso aí então Maravilha, próximo ele vai E aí, Macoto chega mais aqui Vamos aproveitar esse dia ó, como é que está o céu azul Deita aqui de lá pra cá De contrário Vamos fazer aqui a nossa Simulação de queda tá? Lá lá para o outro avião falar pra você Botar a mão no equipamento, você segura no seu equipamento Cabeça pra trás, barrilha pra frente Quando a gente sair do avião, copa em área É a parte mais importante tá? O quanto antes vocês jogam os dois pra cá tá? Aí vou dar um tapinha No ombro, no ombro, no braço Olha pra cá, relaxa aqui Valeu, tranquilo Especial E aí Ó E aí 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 E aí